Crianças quando chegam de Aruanda Iansan quem manda Crianças quando chegam de Aruanda Iansan quem manda Elas vêm gritando ao eu e ao romper da aurora Elas vêm gritando ao eu e ao romper da aurora Esquindim, esquindim, as crianças chegam assim 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 Crianças quando chegam de Aruanda Iansan quem manda Crianças quando chegam de Aruanda Iansan quem manda Elas vêm gritando ao romper da aurora Elas vêm gritando ao romper da aurora Esquindim, esquindim, as crianças chegam assim Esquindim, esquindim, as crianças chegam assim Esquindim, esquindim, as crianças chegam assim Epa, reoia! Eremim!